Quantas vezes você já viu a galera treinando o abdômen errado, e aí você ficou com aquela puga atrás do olho e pensando Será que esse cara tá treinando errado? Será que esse cara tá treinando certo? No vídeo de hoje eu vou abordar quais erros você nunca, jamais deve cometer quando for treinar o seu abdômen. Pois é, muita gente acha que treinar o abdômen é uma coisa muito fácil, e realmente parece que é algo muito fácil. Porém tem muitos erros que se você cometer ao invés de você fortalecer o seu abdômen, na verdade você vai estar ali gerando uma lesão. Muitas vezes pode inclusive gerar até uma hérnia aí no seu corpo, então você não quer isso obviamente, né? Antes de começar esse vídeo eu queria lembrar a todos vocês que dia 6 do 6 teremos uma live 100% gratuita em que eu não vou abordar somente o tema de erros que você não deve cometer, que eu vou abordar nesse vídeo também, mas também eu vou falar da parte do déficit calórico, você quer emagrecer, perder peso, ficar com o abdômen trincado, eu vou estar abordando todos esses assuntos aí nessa live que é gratuita no dia 6 do 6. Para se inscrever galera, é muito simples, o primeiro link que está aqui na descrição, é só clicar que vai direcionar a live, você vai para um grupo do WhatsApp, onde eu vou avisar que a live vai estar disponível aí na terça-feira dia 6 do 6, às 8 horas da noite. Não tem erro, todo mundo está convidado a participar, e aí você com certeza vai desmembrar aí como é que é o segredo, né? Desses 10 anos que eu treino, como é que eu mantenho esse abdômen trincado, eu preparei tudo bonitinho, os pilares para vocês aí não terem nenhuma dúvida. Agora, falando de exercício de abdominal, eu vou começar com os erros que acontecem quando as pessoas vão fazer abdominal aqui, ó, na barra. Por quê? Porque, obviamente, errar no exercício de abdominal que você faz no chão, a chance de você errar é um pouquinho menor, não que ela não exista, tem um exercício específico que eu vou falar que todo mundo é. Para você começar na barra, gente, alguns exercícios básicos eu vou estar trabalhando com vocês, que são exercícios que normalmente a galera faz para fortalecer o abdômen. O primeiro exercício é o chamado knee raise, galera. É muito comum a galera errar, porque é muito fácil de você cometer esse erro. O principal aqui, ó, quando você segura, é a primeira coisa, é a escápula, tá? Muita gente, quando vai fazer ele, faz com a escápula solta, ela relaxada. Na verdade, isso aí vai atrapalhar muito a execução do movimento e vai atrapalhar muito a ênfase que você quer dar no seu abdômen. Quando você segurar na barra, a primeira coisa que você vai fazer, ó, retrai a sua escápula. De novo, ó, vou fazer de costas para vocês verem. Retrai o escápula, aqui você vai manter a sua escápula retraída. Não importa se você não está conseguindo fazer nem três repetições com a escápula retraída. Faça com ela retraída e não deixe de retrair a escápula. Segurei aqui, ó, vou retrair a escápula e aí eu vou executar a elevação de joelho. Um ponto muito importante aqui, ó, muita gente vem e faz o segundo erro, que é esticar a perna para trás do corpo e não deixar ela na frente. O que acontece? Quando a gente executa o movimento, você retrai o seu joelho. Aqui eu estou ativando o meu abdômen, certo? Se você esticar e deixar na frente, ó, ele não relaxa. Agora, olha o que acontece com o abdômen, se eu olhar para trás, ó, relaxei todo o meu corpo. O abdômen está solto aqui, ó, se eu pegar, eu vou sentir que ele não está contraído. Agora, se eu levar para frente, esticar a perna e deixar aqui, pronto, cara. Isso aqui, ó, é o suficiente para quando você executar o abdômen, você não relaxar. Então, primeiro erro, escápula sempre retraia e segundo erro é você não esticar a perna para trás do corpo, lá para trás ou aqui para baixo. Sempre imagina o seguinte, você tem que estar vendo com a sua visão periférica o seu pé. Então, você tem que estar sempre olhando ele, ó, aqui na tua área. Então, ó, vou fazer agora de forma correta. Um, dois, três, escápula retraída, ó, a diferença. Soltei a escápula, vou fazer aqui, ó, isso aqui é muito comum. A galera faz assim, ó, cara, não adianta, não vai pegar. Então, vamos lá, mais uma vez, para não ter erro, travei a minha escápula, perna para frente, retraí, estiquei, dois, ó. Pega muito, só de fazer curtinha já fica muito difícil. O segundo exercício já é mais para a galera avançada, é a famosa Toshu Bar, né? O Toshu Bar também tem os mesmos erros. O primeiro deles é o cara que vem aqui, ó, e quer fazer atividade e não qualidade. Ele vem, olha só aqui, ó. Cara, não vai pegar abdômen. Como que se faz o Toshu Bar de forma correta? Segurou a barra, retraiu a escápula, estica a perna, vem devagarinho, encosta e volta. Encosta, volta. Encosta, volta. O mais importante é sempre você não deixar a perna de novo, não passar a linha do meio do corpo e você controlar o movimento. Não adianta. Se você não tem alongamento para encostar o pé na barra, não tem problema. Vai até o meio, ó. Um, dois, mantém a postura, ó. Três. Se você é mais iniciante, não precisa já ir no nível avançado. Vai progredindo. Faz até o meio e do meio você volta, não tem problema. A efetividade do exercício vai ser praticamente a mesma. Diferente de se você vir aqui e fazer desse jeito aqui. Tá vendo? Aqui já não vai ter muita efetividade. Então, sabendo disso agora, você entendeu que na barra, os erros que você não deve cometer são esses. Outro exercício que a galera erra muito são os exercícios unilaterais, esse outro lado do corpo. A galera vai fazer aqui na barra, esses unilaterais. E aí não ativam e não fazem, meio que soltando o ar, esmagando a musculatura. Quando você vai fazer o oblíquo e serrátil, você tem que sentir que você tá apertando o músculo. Então, basicamente isso aqui, segurei, suspendi, aperta, um, voltei. Diferente de você vir aqui e fazer isso aqui, deixar o quadril solto. Cara, não vai pegar nada. Não adianta, não vai pegar. Se você vir aqui na barra, segura, retrair, escapa, travar o abdômen e vir devagar, nossa, pega muito. Um, dois, bem lento. A velocidade, galera, de execução conta muito na hora de você fazer o seu abdômen. Outro exercício que a galera erra bastante é o famoso para-brisa. O cara vai vir fazer o para-brisa, ele faz isso aqui, sobe o joelho e fica aqui. Cara, não vai pegar nada. O seu quadril precisa estar a 90 graus, ou seja, ele tem que estar mais ou menos na altura da sua cabeça. Segurei a barra, vou subir o meu joelho, trazer aqui, manter ele aqui. Eu vou manter ele na altura, sempre na mesma altura. Você nunca vai deixar ele ceder. Se ele cedeu, você para de fazer o exercício porque está ficando de forma errada. Agora tem alguns outros exercícios que são feitos no chão que você não deve cometer. O principal e o mais comum, eu já falei no vídeo anterior, é a trancha, galera. Isso aqui é padrão. Toda vez que eu vejo alguém que faz a prancha, está aqui. Exatamente assim. E lá na frente, bem assim. É batata. Tem alguém que faz a prancha, vai estar desse jeito. Cara, aqui eu posso ficar 3 horas, 5 horas, 9 horas igual o Guinness Record de prancha. Não vai pegar, vai forçar muito a minha lombar e vai me machucar. Como que eu corrijo? Primeira coisa que você tem que fazer, rotação pélvica. Jogar o quadril para dentro. Se você está com dificuldade de fazer esse movimento, põe a mão no chão com o joelho apoiado. Em vez de você arquear, faz isso aqui. Imagina que você vai pôr o seu quadril no seu umbigo. Travei o glúteo, estiquei a perna, mantei. Parei aqui. Agora a gente vai falar do ângulo. Eu não vou trabalhar 90 graus para frente. Porque aqui eu não estou trabalhando abdômen. Eu estou trabalhando mais o meu ombro do que o meu abdômen. O que vocês vão fazer? 90 graus para trás. Joga o braço lá na frente. Trava e segura aqui. Olha a diferença de postura disso daqui para isso daqui. Esse encaixe e esse ângulo vai fazer muita diferença. Vai fazer com que pegue muito mais o seu abdômen. Esse detalhe é muito importante porque a prancha é um exercício que muita gente faz. Faz errado, faz por muito tempo e se frustra. Bem provavelmente se você fez prancha ou faz a prancha e está frustrado, é porque você não está fazendo de forma correta. Então tenta ir na sua casa agora mesmo. Faz essa posição que eu te ensinei. Faz a rotação gálvica, encaixa o quadril e vá para trás. E me diz, comenta aqui embaixo se não pegou mais na hora de executar a prancha. Outro erro comum é quando as pessoas vão fazer os unis laterais no chão também que elas não dão ênfase no quanto elas têm que ir para o lado. Um exercício, por exemplo, unilateral ou bruxo serrátil é a mão no pé baixo. E aí galera, eu vou fazer isso aqui. Cara, isso aqui não vai pegar nada. Você tem que trabalhar a rotação. Você vem girando assim. Gira, gira, gira. Tá vendo? Gira o seu tronco. Vai lá na ponta. Busca a ponta do pé. Reduz a repetição, mas mantém a amplitude. A amplitude. Outro erro comum. E aí a gente vai falar agora das curtinhas. Cara, essa é padrão. A galera vai fazer a curtinha. Vem aqui, em vez de fazer o movimento certo. Pensa aqui. Não vai pegar. O máximo que acontecer é você ficar com o pescoço todo travado porque você fez errado. Então, você vai fazer esse movimento aqui. Só apoia e fecha. Solta o ar. Sinta essa parte trabalhar. Deita. Desdobre. Imagina se está igual um caracol. Fechinho. Fechando. Fecha. Volta. Não é isso aqui. Isso aqui não vai te dar resultado. Fecha. E volta. Sente o abdômen abrir. Põe a mão. Sente. Um. Ah, respirei. Sente. Essa contração é o que vai dar realmente... Vai que dá o estímulo que você precisa para o seu abdômen. Outra coisa que é muito comum é a famosa rodinha. A galera só faz a rodinha. A rodinha é um ótimo exercício. Aquela rodinha de abdominal de você fazer. Porém, só ela não adianta. E aí que está o próximo erro. Muitos de vocês não treinam em forma de circuito. Vocês estão treinando sempre em uma série e parando. Não é assim que funciona. Por exemplo, você não vai para a academia para fazer um treino de peito. E vai fazer um exercício de peito só e vai embora. Você vai fazer vários exercícios. São várias séries. E é aí que você tem que entender. Para você treinar o abdômen de forma efetiva, você tem que fazer um circuito. Então você pode colocar aí de 3 a 5 exercícios nesse circuito. E no final você descansa. Vou dar uma série aqui para vocês. Posso fazer uma série, por exemplo, de camoinha. Segura aqui até a fadiga. Já na sequência eu deito. 1, curtinha. 2, 3. Faço umas 15 de curtinha. E já vou para a mão no pé baixo. Não parou ainda não. Vou fazer unilateral. Troca o lado. Unilateral. Mão no pé alto. 2, 3. Vira aí e finaliza sempre com prancha. Finaliza a prancha. Coloca a prancha em todo o treino. É um exercício... A prancha, galera, é um exercício que sempre tem que fazer parte do final da sua rotina. A isometria é muito importante para você conseguir deixar o seu abdômen mais forte. Com essas dicas, galera, não tem erro. Você fazendo de forma correta, trabalhando aí o déficit calórico, com certeza você vai conseguir ficar com o seu abdômen mais definido. Lógico, não pode ter pressa. É uma coisa que vai levar muito tempo. A tua alimentação vai influenciar muito. Mas nesses passos aqui, se você já corrigir a execução dos movimentos, cara, vai melhorar muito. E obviamente tem muitas outras coisas que vão influenciar, que vão acelerar os seus resultados. E é por isso que eu preparei uma live gratuita, que vai ser feita no dia 6 do 6. Primeiro link na descrição, é só acessar lá e você vai ser direcionado para o nosso site. É só clicar no primeiro link e pronto, cara. Já vai estar lá direcionado para você participar da live. Lembrando que é só para quem estiver inscrito, quem não estiver inscrito, não vai ter acesso à live. Infelizmente, vocês vão perder essa grande oportunidade de saber quais são os 5 pilares do abdômen trincado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Já deixa em comentário o que vocês querem ver no próximo vídeo aqui no canal do Luiz Mesquita. Fui!